Olá, amigos! Estamos aqui hoje para discutirmos como o behaviorismo sepultou a psicanálise. Se você ainda não sabe, ou se você duvida muito que isso aconteceu, acompanhe a gente nesse material de hoje para a gente refletir um pouquinho melhor sobre essa discussão. Para você entender como o behaviorismo sepultou a psicanálise, a gente tem que entender um pouquinho alguns princípios básicos da psicanálise. E por isso talvez esse vídeo só seja mais interessante para quem é da área da psicologia, psiquiatria, ou tem alguma leitura de entendimento psicanalítico. Acontece que a psicanálise trabalha com a ideia de aparelho psíquico, e possui explicações tipo consciente, inconsciente e pré-consciente ou subconsciente. E para isso também ela apresenta a ideia de instâncias como id, ego e superego, em que o superego seria uma estrutura derivada do ego, mas que teriam conteúdos, digamos assim, de certa maneira conscientes e outra parte inconsciente. Do mesmo modo, o ego teria uma parte consciente e outra parte inconsciente. As forças do id, por sua vez, seriam totalmente inconscientes. A psicanálise dessa forma cria estruturas como se fossem pessoas, que se, digamos assim, relacionam numa relação de forças, em que um contém o outro e que um permite que o outro venha, mas sob determinadas circunstâncias e sob determinadas regras. É exatamente isso que o behaviorismo, desde o seu início, combateu. A ideia de forças psíquicas como se ali dentro estivessem, e dali todo o dinamismo da vida e toda a diversidade que o sujeito possui fosse um derivativo dessa relação de forças internas que o sujeito possui. Mas não é aqui que nós vamos ficar, porque, para a gente entender, de fato, como é que uma coisa veio a morrer para quem estuda aprofundadamente uma determinada área, e não estou falando com preconceito e nem em cima de vieses religiosos, mas em cima de uma postura de metodologia científica, e, no sentido também de crítica saudável, plenamente possível o rebate, plenamente possível que você faça as críticas aí embaixo para que a gente dê continuidade à reflexão. Mas, o que acontece é que, com o avançar do conhecimento científico, o homem começou a criar uma tecnologia de processamento chamada de computadores, e esses computadores, à medida que foram avançando, nós conseguimos colocar esses processadores em placas de silício, que chamamos chips e depois microchips, e o potencial de processamento foi cada vez maior. À medida que avançamos também no conhecimento das neurociências, pudemos copiar como a estrutura cerebral, e não estou falando aqui de mente, estou falando de estrutura cerebral, como a estrutura física funcionava, ou seja, como se dava a fisiologia do cérebro para processar, para funcionar, enquanto o sujeito ainda estava vivo. Esse avanço se deu principalmente quando as máquinas de petroscâneres puderam fazer avaliação dos sujeitos vivos, ou seja, colocamos pessoas para fazerem atividades e visualizar como o cérebro delas funcionava enquanto elas estavam vivas. Daí fomos aproximando as máquinas cada vez mais do processamento e do funcionamento cerebral. Mas onde é que entra o behaviorismo aí? Qual é a parte que o behaviorismo tem? Acontece que, desde a época de Thornydike, quando fez a proposta de tentativa e erro, Thornydike considerou que havia uma relação com o ambiente, definindo, a partir dos fatores de interação que eram estabelecidos, como seria a próxima resposta do sujeito. Skinner pegou isso e fez um aprofundamento ainda maior, deixando claro que o organismo era uma estrutura montada para responder ao ambiente. E a maneira que nós interagimos com esse ambiente, a maneira que estabelecemos a nossa conexão com o ambiente, vai determinar se a modificação que eu faço no ambiente, o ambiente, uma vez modificado, impactará em mim, e isso vai determinar se essa alteração é ou não satisfatória para o organismo. Entendemos que existe uma área no cérebro chamada de sistema de recompensa e que todo o comportamento do sujeito é modulado a partir desse sistema de recompensa. A partir daí, começamos a entender que havia uma diferença enorme da proposta psicanalítica quando afirmava que as forças, os conteúdos inconscientes, jamais, de modo algum, se tornavam conscientes. Ou seja, para a psicanálise, e quando me refiro à psicanálise, principalmente à psicanálise tradicional, de norte freudiano, os conteúdos inconscientes estariam em íntimo conflito com os conteúdos conscientes. O que tem a ver esses ensaios esquinerianos falando de reforço, ativando as áreas de recompensa, para detonar esta ideia freudiana, que é fundamental e estrutural para a compreensão da psicanálise. Uma ideia que, durante muito tempo, encantou as pessoas. Uma ideia que, durante muito tempo, fazia as pessoas pensarem poxa, então eu tenho conteúdos inconscientes, eu tenho coisas na minha mente que eu mesmo não tenho consciência e que governam o meu sei, que determinam como eu vou agir. isso parecia fantástico para as pessoas. Algo que levava, muitas vezes, os criminosos a tentarem retirar a culpa de si mesmo, falando de coisas que existiam na sua mente e que estavam fora do seu controle. É, na verdade, a descoberta de Skinner, falando sobre o processo de reforçamento e, posteriormente, as comprovações das neurociências, afirmando que, de fato, existia um sistema de recompensa e que, somente com a ativação desse sistema de recompensa é que teríamos o crescimento dendrítico necessário. Para quem não sabe o que é crescimento dendrítico, são os prolongamentos de neurônios que vão crescendo e formando conexões com outros neurônios, estabelecendo, assim, as redes neurais que ativam todas as respostas, todos os comportamentos, todos os pensamentos que nós apresentamos. Isso mesmo, as respostas, os comportamentos que nós apresentamos são resultado das interações entre os neurônios que só são estabelecidas quando as áreas de recompensa são ativadas. Isso não descarta, sob hipótese alguma, as descobertas de Ivan Petrovsk-Pavlov, que descobriu-se também que uma outra forma dos neurônios estabelecerem interconexão é quando dois grupamentos de neurônios acendem ao mesmo tempo, então há uma tendência a eles estabelecerem interconexão. Isso explica, na verdade, porque estímulos que são associados, eles acabam ativando o mesmo padrão de resposta. Bom, então aqui tínhamos uma recomprovação dos condicionamentos, tanto os condicionamentos clássicos como os condicionamentos operantes. Até o momento, continuamos pesquisando para sabermos se existem outras formas dos neurônios estabelecerem conexões entre si. Mas o que é fato, e o que sabemos até o momento, é que essas duas formas, validadas e revalidadas, tanto pelo behaviorismo, como pelas neurociências e as investigações neurofisiológicas que se estabelecem até hoje, trouxeram uma verdadeira revolução. Não apenas para o entendimento de profissionais da psicologia e psiquiatras, que são sérios, mas também para remodelar as estruturas de computadores que nós tínhamos, ou seja, os microprocessadores. Isto mesmo, as inteligências que chamamos de inteligências artificiais, que funcionam por meio da construção de algoritmos específicos, só conseguiam avançar enormemente à medida que os algoritmos iam compreendendo essa relação de reforço e de associação de estímulos. Em outras palavras, construímos máquinas capazes de aprender e capazes também de interagir com o ambiente nesta relação, cada vez de maneira melhorada. Bom, até aí, não falamos de inconsciente de máquina, falamos, na verdade, de informações que a máquina tem e que interagem ou não com o ambiente a depender de sistemas de avaliações que são feitos na própria interação. Onde é que a psicanálise, então, morreu? Bom, é muito claro. Aqui nós não temos forças que são subjacentes ao sujeito, conteúdos de natureza sexual, desejos fálicos ou desejos pela mãe que estão enterrados e que jamais podem vir à consciência. nós temos, na verdade, uma outra relação. Nós entendemos que tudo que se torna consciente se torna consciente porque nós temos um ovo frontal, pré-frontal, que é capaz de estabelecer interconexão com as outras áreas cerebrais. E as outras áreas cerebrais, por sua vez, captam muitos estímulos do ambiente, recebem muitos estímulos do ambiente, áreas que são especializadas para estímulos auditivos, áreas que são especializadas para estímulos visuais, áreas que são especializadas para estímulos táteis, sinestésicos, e o lobo frontal, o lobo frontal, ele simplesmente vai estabelecer interconexão com essas outras áreas e assim ele fica como se fosse mais ou menos desocupado, processando, na verdade, ou reprocessando o que já foi processado por essas áreas. Isso gerou a sensação de que o sujeito pode ver o que está vendo, ou seja, ele pode pensar sobre o que está na cabeça dele. Em outras palavras, compreendeu-se tecnicamente aqui o que nós chamamos de consciência. Em resumo, para a gente entender muito bem, a consciência não era uma força que já estaria ali no sujeito. A consciência é a capacidade que o sujeito tem de se auto-observar, de observá-los do seu próprio comportamento. A consciência é a capacidade que o sujeito tem de estabelecer conexão das suas áreas frontais com outras áreas das suas estruturas cerebrais que processam outras informações do ambiente. E a parte mais interessante, ligada diretamente ao behaviorismo, o indivíduo só vai observar o seu próprio comportamento, o indivíduo só vai observar, só vai estabelecer interconexão com as outras áreas cerebrais se o sistema de recompensa for ativado. Isto mesmo, só irá funcionar se houver reforçamento. Reforçamento. Então, não existe essa coisa de conteúdo inconsciente que o sujeito não observa porque está meio que definido definido por forças psicodinâmicas. O que existe, na verdade, é que se não for reforçador, simplesmente nós não observamos. E aí vem a grande pancada. É por isso que as pessoas não observam quando seus comportamentos são comportamentos que não trazem reforçamento. Isso mesmo. Por que uma pessoa vai observar e perceber que é fofoqueira? por que uma pessoa vai observar, perceber, tomar consciência de que ela faz mal a outras pessoas? Que ganhos ela teria, que reforçamento ela teria fazendo isso? Por que uma pessoa vai observar que o comportamento dela é exageradamente sensual? Bom, uma pessoa só observaria isso se fosse reforçador para ela. É por isso que um sujeito chamado Daly Carnegie que escreve um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas ele diz muito inteligentemente logo no primeiro capítulo não adianta fazer críticas às pessoas porque as pessoas simplesmente não enxergam quando nós apontamos coisas ruins nelas. E por que as pessoas não enxergam? Porque não é reforçador. Não existe nenhum ganho na pessoa se vê como algo ruim ou que faz alguma coisa ruim. Por isso o Daly Carnegie assim como o behaviorismo apresenta uma verdadeira engenharia para o sujeito se auto-observar e se conhecer verdadeiramente na interação com o ambiente. E se você que assistiu até aqui acredita que o que eu falei até o momento não é suficiente para sepultar a psicanálise não é verdade que a psicanálise foi sepultada por isso? Bom eu queria dizer o seguinte para quem de fato não reflete e não aprofunda sobre o próprio conhecimento sobre as coisas que está entrando em contato as maiores tolices da humanidade continuam vivas nada pode ser feito a esse respeito. Um abraço. Tchau.